Faz o levantamento para a grande área, saiu o goleiro, Marcelo de Cássio de cabeça! Afasta as aulas! Diego Barbosa mandou essa bola lá para a grande área, aí você vê no Júnior Timbó e no chão o Wesley Bigu. Mais uma vez o Diego Barbosa, parece que a bola até desviou, o goleiro sai, arrojado o Wilson Júnior, mas o hábito desviou o goleiro tudo e o Nicássio de cabeça, a bola bateu no zagueiro. Veja só esse setor do estádio com um bom público, mais uma vez o lance, o passe ali do Zé Antônio, falhou o zagueiro Lino, Iago Pikachu não falhou, o pé de esquerdo mandou no canto direito do goleiro Wilson Júnior, bateu ali no escudo, saiu para comemorar com a torcida, comemorado ali, abraçado pelo Marcelo Nicássio, festejado pelo Marcelo Nicássio, um para o País Sandu, zero para você.